E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Com a graça de Deus aqui, o Antônio, do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil E nesse vídeo eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês, se liga E aí galera, consegui fazer um esquema de água doce, viu? Vendo um vídeo de um parceiro meu de Youtube, aí consegui fazer, é de água doce, viu? Olha aqui ó, a espuminha não é Meu, espuma pra caramba hein, espuma muito E assim, a primeira vez que eu vejo um esquema de água doce Eu vi que o meu amigo Ricardo fez aí, ó o pretinho aqui O Ricardo fez aí um esquema pra tentar melhorar a qualidade da água dele Eu nunca tinha visto, vamos ver como que funciona Cofi levo, agora eu vou dar, o cara tá tudo encaixado, pra tá colado, né? Quando colar, para o isolamento, mas ficou top, viu? Agora, eu quero mostrar pra vocês uma coisa Ele fez aqui o vídeo dele funcionando, né? Ó Olha aí galera, eu fiz o teste com pó de café na água, ó a situação do corpo Olha a situação Olha pra aí, a cor da água Ó, ainda tem, ainda tem o pó de café lá embaixo Mas a água já tá ficando pesquinha ali, tá vendo? Não é ali, isso é pó de café, eu coloco aqui Acabou o teste, pra ver se remove mesmo, né? Olha a situação da água Esse é o esquema de água doce Me diz que esse tipo de tempo tem condições, vai aí a situação Tem o tempo, o vento, o vento, o açudeira, o papito, o açudeira, né? Pode café, viu? Tá, ó, o vento, o vento, o vento, o vento, o vento, o vento Pronto, se vai ficar fechado na água Dá pra ver até os pontos de café embaixo O vento, o vento Vamos colar de novo, hein? Essa água aqui, lá não se amarela Tá aqui no poto, por isso Tá, ó Eu vou fazer as minhas experiências aqui Pra depois passar pra vocês como é que faz, viu? Não se preocupe, não Aqui é a parte da Uapariste Já vou fazer três mil litros hora O segredo todinho tá aqui, ó Nessa pecinha que eu desenvolvi Agora ele vai mostrar o segredo, tá? O segredo tá aqui Nessa pecinha que ele desenvolveu Vamos ver aqui Eu vi que faz uma aeração, assim, muito forte, né? E com isso eu acredito que tá Aí levantando as partículas Cada vez mais Em direção ao copo, né? É bem movimentação É bastante movimentação, né? Valeu galera, é uma data Agora Ó, pra quem não conhece Esse aqui é o aquário do Ricardo, tá? Muito bonito aí Parabéns pelo seu aquário, tá? Um aquário com plantas Alguns peixes Bem legal Aqui todo o sistema de filtragem do aquário Né, ó Ele fez aqui, meu Deixa eu ver Com caixa organizadora Tá vendo, ó Caixa organizadora Ficou bem legal, hein? O Samp, meu Olha só Gostei, hein? Olha isso, galera Dá um like no vídeo aí Se você não for inscrito em nosso canal Já se inscreve Pra gente trazer mais vídeos aí Reagindo ao aquário Eu acho que deve ser Até um chiller aqui, hein? Pra manter a água mais Mais fresca, né? Porque deve ser quente pra caramba Ele é de massa e ó Tá? Aí, ó Olha só Que legal, gente E agora ele vai mostrar O sistema definitivo Né? Que é o skimmer de água doce dele Galera Meu skimmer de água doce Quem disse que não tem Um skimmer de água doce? Tá assim, ó Isso porque a água tá limpa, viu? Porque é a água da torneira, viu? Mas daqui a pouco Eu vou fazer o teste Com pó de café Que nem aquela Aquela outra vez Que eu fiz no outro Também Mas ficou tosse Ficou pequenininha Ficou na medida Muito legal Meu, vocês ficam até o final Que ele vai ensinar Como fazer, tá? Se quiser aprender a fazer O skimmer de água doce Fica até o final É o skimmer de água doce Aperfeiçoando Cada dia mais Olha aí Tô pulhando, hein? Vou já fazer o teste, viu? Mas daqui a pouco Eu volto, galera Meu, olha isso Gente Se liga Ele deixou funcionando O skimmer Né? E Agora vai mostrar pra gente Olha aí, Antônio Será que tá fazendo espuma Aqui, ó? Caramba Que foi uma água suja Que eu Tinha de um aquário pequeno Eu botei agora, né? Pra testar Nossa Olha a situação Olha o que ele tá retirando De sujeira Já tá pouco E começou agora a espumar Eu botei Tá com uns 15 minutos Antônio E começou agora a espumar Olha, eu vou falar Uma coisa aqui pra vocês Pessoal Vou falar uma coisa Aqui pra vocês É a primeira vez Que eu vejo um skimmer De água doce Removendo tanta sujeira aí Eu não sei O que mais Que o skimmer Tá removendo Porque na água salgada A gente entende Que remove compostos Orgânicos Ali Né? Na água doce Eu não sei Se você souber Deixa aqui O seu comentário Porque sinceramente É algo novo Pra mim Tá? E Se você tem Mais alguma Mais experiência Sobre esse assunto Pode ajudar Esse vídeo Deixando o seu comentário Ou compartilhando Também Pra que esse vídeo Chegue Né? Em alguém Que tenha Experiência Sobre skimmer De água doce E E complemente Esse vídeo Deixando ele Cada vez mais Mais didático Nos comentários Tá bom? Tá aqui Não? Ah Pera aqui Como é que tá Desculpa Muito forte Muito forte mesmo Agora Meu amigo Ricardo Vai desmontar O skimmer Né? E vai mostrar Pra gente Se liga Boa tarde Galera Vou desmontar O skimmer Pra A criança Tudo coisa Reciclada Uma Duas luvas Uma luva De 40x25 Outra Luva De 20x25 Vamos desmontar Agora Aqui É um potinho De sorvete De 1kg Olha Que legal Beleza Um potinho De sorvete Eu acho Que ele colou Hein? 40x25 20x25 Vamos ver Vamos desmontar Agora Aqui É um potinho De sorvete De 1kg Olha lá Ele colou Gente Do céu Ele colou Fez todas as conexões Aqui Ó Ó O encaixe E aproveitou A tampa Olha lá Dá pra ver Direitinho Ó Aproveite De 1kg Olha isso Beleza Essa aqui É uma garrafa De Olha Olha como Que ele está soltando Não Olha como Que ele está Soltando A conexão Aqui Ó Ele pegou Um cano Meu E está fazendo Como se fosse Uma chave Do cano Ah Bom Preciso Falar uma coisa Aqui É Criatividade Para o meu amigo Ricardo Não falta Tá Então assim Ricardo Ele Ele juntou Várias coisas Diferentes Para criar Um outro Um outro instrumento E isso É fantástico Olha lá Olha ele girando Para soltar Se liga Olha lá Olha a sanitária Que eu achei Na rua Essa aqui É da rua Que é a chada É essa Um caninho Para ajustar De 25mm Olha aí Olha isso Gente Nossa Meu Piquei a Trampa Do negócio Não sabe A mão dele Um pedaço De cano De 40mm Com Um cap De rosca De 25mm É para dar ajusta Meu Ele pegou Um pedaço De cano Colocou um cap Dentro Não é Muita Criatividade Um pedaço De cano De 40mm Com Um cap De rosca Olha lá Meu É muita Criatividade De 25mm É para dar ajusta Na saída da bomba Aqui Olha isso Eu cortei um pedaço De cano De 32mm E botei uma borrachinha Para dar uma Vadação Melhor Entendeu Isso aqui É um T Um T de rosca 25mm É fantástico Fantástico Olha só Olha só Tudo desmontado Isso aqui é um esquinho De água doce Aí Para quem quiser fazer Um ferramenta Com coisas que a gente tem em casa mesmo Isso aqui é para quem não tem condição de fazer um esquinho Uma garrafinha De 3 litros E detergente Água sanitária Uma junção de rosca De 25mm Um T de 25mm Uma união de 40mm por 25mm E de 25mm por 20mm Interna Daqui a pouco vou mostrar Que o segredo é esse aqui Um Tampão que é para abrir e fechar o reservatório d'água Para dar o nível d'água Uma bomba comum Sem modificação De imperme Uma vasinha Para fazer o depósito Dos resíduos E só isso Gente Incrível Olha aí Olha aí . . . . . . . . . Eu estou perplexo De ver a criatividade O Ricardo falou que Viu esse projeto na internet Pessoal, o Ricardo falou que Viu esse projeto na internet E aí pediu ajuda pra pessoa E a pessoa cobrou R$950 Pra ajudar ele a fazer Ele falou, não, eu vou aprender e vou fazer E está aí mostrando pra você De graça, no nosso canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil Então, se você não for inscrito em nosso canal Tá na hora, se inscreva, deixa um like Na confiança aí pra ajudar a gente a crescer Cada vez mais E também a trazer conteúdos de aquarismo pra você Ricardo, parabéns Pela sua criatividade Eu vou pedir pro pessoal comentar O que vocês acharam Desse projeto de skimmer Que tá funcionando aí E se você sabe quais os compostos Se é só composto Se é composto orgânico Quais os compostos que na água doce O skimmer remove Se é a mesma coisa do aquário marinho Ou não, tá bom pessoal? Espero que vocês estejam muito bem Um abraço pra vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo